Está no ar Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Bom dia, amigos do Estação Mulher. E aí, estamos novamente no ar com o programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode dar sua opinião, onde você pode comentar, onde você pode criticar. Nós queremos a sua participação. O meu nome é Heloísa e eu vou estar com vocês aqui na próxima hora conversando sobre assuntos que interessam à comunidade. E nós vamos começar com a entrevista com a Milena Melo, da MAPS, Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers. A Milena é a diretora ali do escritório da MAPS, que fica em Brighton, e ela vai conversar conosco sobre alguns programas que estão começando ali, os programas que já existem ali, que é um dos escritórios da MAPS que tem maior número de atendimento, eu acredito, porque tem sempre muita gente lá. E a gente vai falar também de outros assuntos que interessam à comunidade. Então, você presta atenção, você está no ar com a Estação Mulher, pela 1300 AM, em Chelsea. E se você ligar para a gente, a gente pode conversar, a gente quer ouvir a sua opinião sobre o que está acontecendo na sua comunidade. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Milena. Como é que você vai, Milena? Tudo bem? Oi, Heloísa, tudo bom? Tudo bom, Milena. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os programas aí da MAPS, não é? Vocês acabaram de receber, eu entendo, um recurso especial para trabalhar com doenças infectocontagiosas, prevenção. Como é isso, Milena? É isso mesmo, Heloísa. É um prazer estar com você. Obrigada pelo convite e é muito bom poder falar para a nossa comunidade. Então, aqui na MAPS eu trabalho especificamente com um programa que trabalha com doenças sexualmente transmissíveis e HIV. E a gente recebeu agora um novo recurso que vem do CDC, é um fundo federal, para a gente dar continuidade e ampliar os serviços que a gente oferece para a comunidade, para a nossa comunidade, a comunidade das pessoas que falam português. O que a gente oferece, Heloísa, são atividades de prevenção, atividades de educação e a gente oferece aconselhamento e testagem gratuitos para a população, para quem nos procura. A gente faz teste de HIV, a gente faz teste de algumas doenças de transmissão sexual, a gente distribui material educativo, preservativos, a gente ajuda as pessoas a fazerem o acompanhamento médico, marcar consulta, enfim, qualquer coisa que o nosso cliente precisa, a gente está aí para ajudá-lo. Milena, essa verba que vocês receberam agora, na prática, o que a pessoa na comunidade vai sentir? Como que reverte em favor dos brasileiros ou pessoas que falam português que estão na comunidade e que talvez precisam desse serviço? O que eles precisam fazer? O que eles precisam saber? Então, Heloísa, o nosso programa, ele tem um grupo de educadores de saúde, que a gente chama, né? Os educadores de saúde, eles estão presentes na comunidade. A gente participa de vários eventos que a comunidade organiza, seja a comunidade brasileira, a comunidade capo-verdiana, a comunidade portuguesa. A gente também participa de atividades na comunidade. A gente está sempre presente nos restaurantes, em salão de beleza, nos business que a gente tem nas principais cidades onde a comunidade brasileira está. Então, a gente tem sempre folhetinhos distribuídos lá, material educativo, preservativo. E a gente também atende aqui no nosso escritório, em todos os escritórios da MEP, seja aqui em Brighton, seja em Torchester, em Framingham, em Somerville, Cambridge, Lowell. A gente tem sempre um educador de saúde e a pessoa pode ligar para nós e dizer, olha, eu quero fazer o meu teste. O teste é sigiloso, confidencial. Ninguém sabe que a pessoa está lá para fazer. A gente garante a confidencialidade, o sigilo. E ele é gratuito. Então, é simples assim. Você acha, assim, há quanto tempo? Você está há um ano já na MAPS ou menos de um ano? Estou há um ano já na MAPS. Mais de um ano já. Mais de um ano. Você acha, Milena, neste ano, na sua experiência, você acha que a comunidade corresponde a esses programas? Quer dizer, eu vejo que vocês estão sempre fazendo clínicas, né? E a comunidade corresponde? Ah, corresponde sim, Heloísa. Bastante, viu? Para além desse programa de HIV, que é o programa que eu sou responsável, a MAPS também tem outros serviços, né? A gente tem o programa de atenção ao imigrante. Então, a MAPS ajuda a fazer a inscrição nos planos de saúde, aplicação para benefícios que a pessoa pode receber. Tem o programa de cidadania. A gente apoia também todo o processo de aplicação para a requisição da cidadania. A MAPS também tem um programa voltado especificamente para as pessoas que sofrem ou sofreram algum tipo de violência doméstica. Também com todo o sigilo e confidencialidade garantidos. Então, qualquer pessoa que queira pode entrar em contato com a MAPS e acessar esse serviço. Então, por exemplo, no programa de HIV, nesse último ano, nós acessamos mais ou menos mais de 2.500 pessoas. E a gente conseguiu oferecer a testagem, a gente testou quase 800 pessoas no período de um ano. Então, eu acho que é uma boa cobertura, é uma boa oferta de serviço. O nosso escritório está sempre cheio de gente, assim como os outros escritórios da MAPS também. A gente fica feliz de poder oferecer esse serviço para a comunidade de língua portuguesa. É verdade. Os escritórios estão sempre cheios. Milena, antes de você trabalhar na MAPS, você havia trabalhado com esse tipo de programa? Eu trabalhei há muitos anos que eu trabalho nesse programa, trabalhando com cuidados e com a prevenção do HIV, da AIDS e de doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu, quando estava morando no Brasil ainda, eu sou de São Paulo, trabalhei no programa do Departamento de Saúde do Estado de São Paulo. Depois, trabalhei um tempo também no Departamento do Ministério da Saúde, no programa de HIV do Ministério da Saúde. E depois eu me mudei do Brasil e fui morar em Moçambique. Oito anos em África, também trabalhando com tratamento e prevenção do HIV e da AIDS lá em Moçambique. E aí, me mudei para cá e achei a MAPS e estou muito feliz de poder continuar fazendo esse trabalho para a nossa população. E qual é a... Você trabalhou há sete anos, que você falou, em Moçambique? Oito anos. Oito anos em Moçambique. Então, qual é a diferença? Assim, entre trabalhar aqui e trabalhar em Moçambique, o que você vê, assim, que solta os olhos, como a gente diz? Como a gente diz? Olha, em Moçambique, quando eu mudei para lá, para você ter uma ideia, Luísa, a maioria da população, mas, quando eu digo a maioria, é realmente praticamente quase toda a população, não tinha acesso ao tratamento para HIV, para a AIDS, quando a pessoa ficava infectada. Então, esse foi o trabalho que eu fui fazer junto com uma organização que recebeu um fundo para isso. Aqui nos Estados Unidos, ao contrário do que acontecia em Moçambique, a gente tem um serviço de saúde que tem medicamento disponível, os melhores medicamentos disponíveis, seja para doença sexualmente transmissível, seja para o HIV e para a AIDS. Então, a pessoa, se, por exemplo, faz o seu teste e descobre que tem o HIV ou tem uma outra doença sexualmente transmissível, ela vai se tratar, ela tem o medicamento aqui, ela tem apoio. E, em Moçambique, isso no começo não tinha, né? Então, essa é uma grande diferença que eu sinto, que eu senti quando eu mudei para cá. Culturalmente, você acha que tem uma população daqui, vamos dizer, a de língua portuguesa, que é a que você trabalha, e a de Moçambique, tem alguma diferença em termos de, assim, uma é mais difícil de ser alcançada, de ter iniciativa de procurar o tratamento, porque não gosta de falar no assunto, esconde, tem muito medo, tem uma população que é mais reticente contra isso? Olha, sim e não. Eu vou te dizer, tem muita coisa parecida, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, nas duas culturas, na cultura moçambicana, na cultura brasileira, e aqui, por exemplo, a gente também trabalha bastante com a cultura cabo-verdiana, tem muito mito, muito preconceito quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, do HIV, principalmente, né? As pessoas ficam com medo, ficam envergonhadas, o que que vão falar, o que que vão achar, melhor eu não saber. Um pouco disso é porque as pessoas não têm, realmente, toda a informação, é isso que a gente quer passar. Então, a gente quer garantir que as pessoas saibam que o HIV, hoje em dia, é uma doença crônica. A gente trata o HIV como a gente trata diabetes, como a gente trata a pressão alta, a pessoa vai tomar o medicamento dela, e vai ter uma vida saudável, e vai ter uma vida de qualidade, se souber do seu status e poder estar envolvida num serviço de saúde. Por outro lado, em Moçambique, como era muito comum, a gente tinha uma incidência muito grande do HIV lá, porque o tratamento também não estava acessível, o mito foi se desfazendo um pouco mais rápido, né? Porque todo mundo na sua família, lá em Moçambique, por exemplo, tinha alguém que ou já tinha ficado doente, ou estava ficando doente. Então, era uma coisa mais próxima de todos, né? Aqui, na nossa comunidade, às vezes a gente sente que tem um certo preconceito, né? Ah, eu não posso falar, eu tenho medo, se ele souber, que a pessoa souber, o que vão achar de mim, né? Você acha que o índice é maior em Moçambique do que aqui, ou é o mesmo? Não, em Moçambique a gente tem um índice maior, na verdade. Embora é uma população melhor, menor, né? Aqui a população é maior, mas... Percentualmente o índice é maior. É, exatamente. E você acha que é porque o tratamento lá demorou mais? Exatamente. O tratamento e toda a oferta de serviços de saúde, né? É muito diferente mesmo. Aqui, assim como no Brasil, o Brasil também é um... Às vezes as pessoas não sabem disso, mas você sabe que o Brasil é um pioneiro no tratamento e na prevenção ao HIV e AIDS. Você sabia disso, Heloísa? Sim, sabia. Inclusive, eu sei que os Estados Unidos e outros países, né? Copiam o Brasil, eu tento saber o que o Brasil está fazendo, porque o Brasil é modelo para outros países. Exatamente. O Brasil é modelo. É modelo, inclusive, na estrutura de oferecer o tratamento gratuito, a pessoa não precisa pagar pelo seu tratamento, né? Então, isso com certeza faz uma diferença. E é importante que as pessoas saibam que quando a gente tem, como acontece conosco aqui, que a gente tem um serviço de saúde que tem o medicamento disponível, que tem o teste disponível, que tem preservativo, que é um insumo de prevenção, né? Que a pessoa usa o preservativo, ela se protege e ela evita pegar alguma doença. Isso é uma grande vantagem para nós. Pois é. Eu soube outro dia, por um contato do Cambridge Health Alliance, do Hospital de Cambridge, de Somerville e tal, que os brasileiros são o maior número de pessoas atingidas em determinado departamento com o vírus da AIDS. Isso parece incrível nesse momento em que, como você disse, a doença não é mais aquela coisa que era 20 anos atrás e que era uma sentença de morte. Exatamente. E ninguém queria chegar perto de você. Hoje em dia não tem mais isso, quer dizer, se tornou uma doença crônica, tratável, não é? A pessoa convive normalmente. Então, como você explica isso? Pois é, você sabe que o maior inimigo da AIDS é o preconceito. Como várias outras coisas que acontecem nos nossos problemas sociais e nos nossos problemas de saúde, o preconceito é o maior inimigo da AIDS. Então, se você tem medo, se você se sente ameaçado, se você acha que fica com muita vergonha e tem medo de fazer o teste e de não saber o seu status, não saber se você tem o HIV ou não tem o HIV, ou não faz as suas medidas de prevenção, não se cuida, não usa o preservativo quando tem relação sexual, e isso coloca a pessoa mais em risco, não é? Então, talvez essa seja uma das explicações que a gente pode contar, pode dizer. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que é bom a gente saber que o Cambridge Health Alliance tem nos seus quadros pacientes nossos, da nossa comunidade, que conseguiram acessar o serviço e estarem finalmente se cuidando, não é? E tendo o tratamento adequado. Sim, com certeza. Agora, Helena, vamos falar de outros programas da MAPS. Eu sei que, por exemplo, a MAPS está tentando expandir o programa de prevenção, não sei se posso falar de prevenção, mas de intervenção, de informação sobre violência doméstica, violência de gênero, para todos os escritórios da MAPS, os cinco escritórios da MAPS, não é? Exatamente. Isso, eu tenho a impressão, é excelente, mas, ao mesmo tempo, indica que o número de vítimas não está diminuindo. É, isso indica que a gente vai poder, a gente vai poder acessar aquelas pessoas que não tinham onde procurar, ou quem procurar, se, por acaso, elas vivem alguma situação de violência doméstica em casa. Então, o programa de violência doméstica, agora, a gente já tem uma profissional aqui, no escritório de Brighton, que trabalha aqui no escritório de Brighton, e ele também vai ser expandido para o escritório de Framingham, que a gente não tinha uma pessoa que ficava ali fixa todos os dias. Nós já estamos em processo de seleção, tem um anúncio já publicado na página da MAPS, as pessoas que quiserem fazer a aplicação, podem mandar o seu currículo e vão ser entrevistadas, porque a gente já está selecionando uma pessoa para trabalhar também lá em Framingham. E aí, a gente vai conseguir ampliar a nossa área de atendimento, né? Então, além de ter alguém aqui em Brighton, em Dorchester, em Cambridge, em Lowell, a gente também vai ter em Framingham. É isso, vai ser, isso é muito bom, porque a gente, ali no Grupo Mulher Brasileiro, a gente recebe muita chamada de pessoas, vítimas, né? Que, às vezes, precisam, ligam apenas para conversar ou para pedir um apoio ou para se informar, e liga muita gente naquela área de Framingham. Então, eu acho, é claro que ali tem agência, tem Voices Against Violence e tal, mas, e tem gente brasileira que trabalha, mas faz diferença, porque a MAPS está ali há tanto tempo e a MAPS é uma organização tão conhecida, as pessoas se sentem, eu acho que, meio em casa, né? É muito legal isso, acho que é muito importante. É verdade. Mais algum programa que você queira anunciar, ou o horário de atendimento, que eu sei que tem dois dias na semana que vocês atendem até seis horas? Isso, o horário de atendimento dos escritórios da MAPS, se você for acessar o nosso website, tem direitinho ali todos os nossos horários, e os nossos escritórios. Então, o website da MAPS é www.maps.inc.org. Então, lá tem todos os escritórios. Aqui em Brighton, a gente funciona das nove às cinco da tarde, às segundas, às quartas, às segundas, às terças e às quartas, e às quintas e sextas-feiras a gente funciona das dez às seis da tarde. Olha só. Então, se você não pode chegar até às cinco horas, você tem mais uma hora na quinta e na sexta-feira, né? E tem mais uma coisa, outra coisa boa, principalmente por causa do programa de HIV, por exemplo, se a pessoa ligar aqui e quiser marcar um horário num sábado, porque não consegue vir aqui no dia da semana, ou tem um grupo de amigos e eles querem fazer o teste, ou vai ter um evento e eles querem convidar a gente para participar, para estar lá, a gente monta uma barraquinha, a gente faz a testagem, oferece o aconselhamento. É só ligar para qualquer um dos escritórios que os nossos educadores de saúde vão até esse grupo, essa comunidade, essa pessoa, a gente atende na casa das pessoas. Onde a nossa população está, é lá que a gente quer ir. Pois é, isso é tão importante, né, Milena? E às vezes as pessoas não sabem, elas não prestam atenção que tem essa facilidade, né? Quer dizer, o horário se adapta à disponibilidade daquela pessoa, ao invés da pessoa ter que se adaptar ao horário de funcionamento do escritório, do trabalho. Exatamente. Então, isso é uma coisa fantástica. E eu gostaria de reforçar só mais uma coisinha, Luiz. Por favor. Sigilo e confidencialidade. Esse é o ponto mais importante no nosso atendimento aqui na MAPS. Principalmente quando a gente fala dos programas de violência doméstica e de HIV e AIDS. Então, eu gostaria que as pessoas todas ficassem muito certas. Porque sabe que a nossa comunidade é pequena, né? Sim. E as pessoas também ficam, ah, se eu for, o meu vizinho vai saber, o meu colega vai saber, o meu amigo vai saber. Daqui do escritório, a gente não compartilha informação nenhuma. Se alguém ligar perguntando da pessoa, a gente não vai falar absolutamente nada. Então, as pessoas precisam ter certeza que o sigilo e a confidencialidade do serviço que ela está recebendo aqui na MAPS está 100% garantido. Isso é muito importante, né? E eu acho importante também citar que o fato de se você tem o vírus ou se você é diagnosticado com uma dessas doenças infectocontagiosas não tem absolutamente nada a ver com o status imigratório. Você vai ser tratado da mesma forma, não é isso? Exatamente, exatamente. Nada a ver. A gente não... Isso não tem nenhuma importância aqui. Ninguém vai ser entregue à imigração, não vai ser deportado porque está doente. Não mesmo. Tem muito pelo contrário. Ele vai ser encaminhado para o serviço de saúde, vai ser tratado e não tem absolutamente nenhum comprometimento legal por causa disso. É verdade. Então, Milena, o programa está às suas ordens sempre que você quiser tiver notícias, quiser anunciar, está aqui as ordens porque é o tipo de informação que a nossa comunidade precisa e é sempre importante que a gente passe essa informação. Então, eu agradeço muito a sua participação no Estação Mulher e fica aqui o convite para você nos procurar todas as vezes que você precisar mandar alguma mensagem, anunciar alguma coisa para a nossa comunidade. Ok. Muito obrigada, Luísa. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês nesse programa tão importante para a nossa comunidade. Imagina. Obrigada a você, viu? Tá bom. Tchau. Então, vocês ouviram a Milena Melo, da MAPS, do escritório da MAPS ali em Brighton, exatamente no mesmo prédio que fica o Grupo Mulher Brasileira. Falando desse novo programa, eles receberam uma verba especial para fazer esse programa de prevenção de informação sobre doenças infectocontagiosas, inclusive a AIDS. E isso é importante que vocês saibam, porque realmente, como a Milena falou, existe muito preconceito na nossa comunidade. Existe muito preconceito na nossa comunidade. Existe, assim, aquela coisa das pessoas acharem que é melhor não saber, porque eu não quero ficar, eu não quero que ninguém saiba. E também não vou lá fazer o exame, porque se eu for fazer o exame, vão me ver entrando, vão imaginar que eu tenho, antes mesmo de eu saber se tem. Gente, a saúde da gente é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, a gente deve colocar a saúde da gente em primeiro lugar. Como a Milena ressaltou, a AIDS hoje é uma doença tratável, é uma doença crônica, é uma doença tratável. Agora, se você não trata, aí, de repente, ela se torna alguma coisa bastante perigosa. Não é verdade? Então, o que eu quero dizer, o que é importante, eu acho, que você saiba, é que existem muitos recursos para a nossa comunidade. E existem recursos na nossa língua. Existem recursos de pessoas que falam português, que são brasileiras e que entendem a nossa situação. Então, eu acho que vocês não devem ter, não devem pensar, porque, às vezes, a gente recebe ligação no Grupo Mulher Brasileira de pessoas que, assim, parecem que não têm a menor noção do que é oferecido na nossa comunidade. ficam totalmente alheias ao que está na nossa comunidade. E isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Então, a gente precisa saber que tem muita coisa na nossa comunidade. Então, vocês precisam ficar informadas e informados. E, para isso, existem organizações como o Grupo Mulher Brasileira, organizações como a MAPS, como tantas outras organizações. Tem ali o Centro Bom Samaritano em Framingham, que, onde vocês podem ir, onde vocês serão bem informados, tem o Centro de Imigrantes, onde vocês podem ir, vocês ficam bem informados, informados, para que vocês possam fazer uma decisão informada, gente. Porque a pior coisa do mundo é a gente ser desinformada. Não é verdade? Então, eu quero, outra parte dessa informação, eu quero anunciar aqui, novamente, as normas de discriminação contra, não contra, as normas de discriminação em moradia. Você não pode ser discriminada ou discriminado por causa da sua cor, por causa da sua idade, porque você tem uma deficiência, por causa da sua nacionalidade, porque você não fala inglês, ok? Ou religião. Então, você precisa saber disso. Nós tivemos uma entrevista muito boa aqui com a Shirley Rodrigues desse programa contra a discriminação na moradia da Universidade de São Paulo. E eu quero, novamente, passar para vocês essas normas. A discriminação na moradia, ela não é uma coisa boa na nossa comunidade, ela não deve acontecer, ela divide as nossas comunidades. Então, é ilegal discriminar baseado em raça, cor, nacionalidade, religião, identidade e orientação sexual, deficiência, estrutura familiar, estado civil, informações genéticas, idade, participação em serviço militar e porque você recebe benefícios públicos. Ok? Então, repetindo, é ilegal discriminar com base na identidade, na orientação sexual, na raça, na cor, na nacionalidade, na religião, deficiência, deficiência física, estrutura familiar, estado civil, informações genéticas, idade, participação no serviço militar e porque você recebe benefícios públicos. negar a indivíduos e a famílias a oportunidade de escolher onde morar, baseado nesses fatores, cria oportunidades desiguais de acesso a serviços de saúde, educação e oportunidades econômicas, dentre outras importantes questões que influenciam a qualidade de vida. Então, gente, não é legal negar a indivíduos e a famílias a oportunidade de escolher onde morar, com base nesses fatores que eu acabei de ler, de raça, de cor, de nacionalidade, de idade, religião, etc. Quando isso acontece, cria oportunidades desiguais de acesso a serviços de saúde, educação e oportunidades econômicas, dentre outras importantes questões que influenciam a qualidade de vida. todo inquilino qualificado, quer dizer, todo mundo que qualifica tem o direito de ser considerado com justiça de forma igual para a ocupação de um imóvel, não podendo ser negado a oportunidade de alugar devido a práticas discriminatórias e legais. Então, preste atenção. Uma pessoa que está procurando uma casa para alugar, se ela qualifica para alugar aquilo, não lhe pode ser negada a ocupação do imóvel com base nessas coisas que eu acabei de falar. se você acredita que é vítima de discriminação e moradia, telefone para o programa piloto de discriminação e moradia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O número é 617-884-7568. ou entre em contato com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano ou com a Comissão Antes de Discriminação de Massachusetts. Você pode também entrar em contato com o Grupo Mulher Brasileira para conversar conosco, que nós poderemos passar toda a informação para você. Ok? Se você achar que está sendo discriminado, não deixe para lá, não deixe passar, porque é um direito seu não ser discriminado. Ok? Então, gente, vamos falar do que está acontecendo no momento, não é? Do ponto de vista de imigração, quais são as perspectivas para o futuro, como é que a gente vê, como é que a gente acha que vai acontecer. o que está acontecendo, o que está para vir por aí. Essa semana que passou, houve uma audiência pública sobre o projeto de In-State Tuition. Ok. O projeto de In-State Tuition, se for aprovado, dará direito a estudantes que se formaram na high school aqui, de entrarem na faculdade, pagando a mesma coisa que os residentes do Estado. É um programa justo, justo, porque hoje em dia, se você não tem documento, você se forma na high school e você fica sem poder ir para a faculdade, porque o custo da faculdade é muito alto. e você não quer ficar parado, você não quer não ter, não é justo que a pessoa não tenha a chance de ir para a faculdade, simplesmente porque não tem documento. Então, existe esse movimento que se chama o movimento dos estudantes imigrantes, que há anos trabalha para abrir as portas da faculdade, independente de você ter ou não ter documento. esse grupo é aliado do Dream Act que age a nível nacional e que foi e que graças a ele pelo grande movimento que eles fizeram é que conseguiram a ação deferida chamada DACA, que dá direito aos estudantes de terem uma carteira de motorista, de terem um social, de irem para as universidades estaduais e para os community colleges, pagando a mesma coisa dos residentes. O Obama anunciou esse programa em 2012 e ele está em vigor. O que não está em vigor é o DACA estendido, maior, que passa para três anos a validar do programa atualmente há dois anos. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, essa audiência pública essa semana foi para ouvir depoimentos por que que é a Instated Tuition, por que que esse programa que dá direito a estudantes indocumentados irem para a faculdade é importante. Foi tanta gente para a audiência, estava tão lotado que tiveram que mudar a sala, botar em uma sala maior, porque não dava vazão. Agora, na nossa comunidade tem muita gente que participa desse programa, inclusive a liderança desse movimento estudantil dos estudantes imigrantes, tem muitos brasileiros participando, mas precisa de mais, porque nós sabemos que muitos na nossa comunidade não conseguem ir para a faculdade porque não tem documento e não tem dinheiro para pagar as mensalidades, o custo da faculdade que é muito cara. Então, aqui no Estado, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a Universidade de Massachusetts custa por ano em média de 17 mil e poucos dólares para quem reside em Massachusetts. Se você é um estudante sem documento ou se você é considerado não residente do Estado, você paga três vezes mais do que isso, vai para 40 e tantos. Não é justo que quem mora aqui, quem trabalha aqui, quem estuda aqui, quem se formou na high school aqui, não possa ir para a faculdade porque não consegue arcar com os custos e, no entanto, paga o Imposto de Renda. Então, se você está ouvindo Estação Mulher, se você tem filhos nessa situação, se você tem amigos que têm filhos nessa situação, se você está nessa situação, entre em contato com o Movimento dos Estudantes Imigrantes. Você pode fazer um Google ou é semforusa.org semforusa.org ou fala com o Grupo Mulher Brasileira e nós temos o maior prazer de colocar você em contato com o pessoal. Isso é o que aconteceu essa semana. Essa semana também nós recebemos uma informação do Departamento de Cidadania, do Departamento da Imigração, de que algumas pessoas que aplicaram, que fizeram, pediram a renovação do DACA, eu acho que antes de fevereiro de 2015, podem ter recebido a renovação com validade de três anos, porque acreditava-se que a ação deferida, o programa de ação deferida do presidente Obama ia começar em fevereiro de 2015. Como vocês sabem, foi suspensa por ordem judicial, está sendo, está em questão na justiça e nós temos esperança de que vai voltar, vai ser aberta, porque o presidente tem o direito de assinar ação deferida, é uma coisa que ele tem direito e nós queremos, nós acreditamos que é uma coisa justa que nós queremos que vá para frente, não só o DACA como o DAPA, que é para os pais dos filhos que são cidadãos norte-americanos ou que têm o Green Card. Então, se você está ouvindo o programa, você recebeu uma dessas cartas que lhe diz que o seu DACA é válido por três anos, você precisa devolver essa carta e apresentar o seu cartão de permissão de trabalho para a imigração. se você não fizer isso, corre o risco de um oficial de imigração ir na sua casa buscar. Claro, a gente fica apavorada quando a gente, se você abrir a porta e ver que é alguém da imigração, não precisa ficar apavorado, gente, eles não vão fazer mais nada, eles só vão buscar essa carta. mas, se você está nessa situação, entre em contato com o Grupo Mulher Brasileira, nós podemos ajudar você. Segundo o diretor da imigração, só existem 11 pessoas e machacusse que receberam essa carta. Nós não sabemos se no meio tem algum brasileiro ou brasileira, é por isso que estamos fazendo um anúncio aqui na rádio, porque se você está ouvindo o programa ou se você sabe de alguém que pediu a renovação nessa época, veja se essa pessoa recebeu e, por favor, entre em contato conosco pelo telefone e-mail 17202-5775. Ok? O mais rápido possível. E, continuando com a nossa informação sobre o que está acontecendo na área de política no Estado, vamos falar da carteira de motorista, que nós esperamos que no segundo semestre, a partir de setembro, tenha marcado uma audiência pública, da mesma forma que o ano passado, em março, nós conseguimos lotar a State House esse ano, nós queremos três vezes mais, a gente teve cerca de 500 pessoas, a gente quer ter mil, mil e 500 pessoas lá dentro para mostrar aos políticos a necessidade de uma carteira de motorista. Então, queríamos que você, ou que está ouvindo o programa, queríamos que você não só fique informada ou informado, mas que você passe essa informação para outras pessoas. fala com as outras pessoas, olha, fica atento que vai ter uma audiência pública sobre a carteira de motorista para ouvir depoimentos, por quê? Por que se precisa de uma carteira de motorista? Ok? E falando de carteira de motorista, uma coisa que eu gostaria de ser discutida aqui no programa, eu quero ouvir a opinião de vocês, quero saber se vocês têm falado sobre isso, é essa questão desse mexicano, que matou uma moça lá em São Francisco, está em todas as notícias, todos os jornais, e gerou muita crítica aos imigrantes, principalmente imigrantes indocumentados. Então, sempre que acontece uma coisa assim, a mesma coisa com aquele atropelamento em Milford, vocês se lembram que um equatoriano bêbado atropelou um americano de bicicleta ou foi de moto e carregou, arrastou por vários metros, nem percebeu de tão bêbado o que estava e isso gerou um clima muito ruim em Milford e no Estado inteiro, porque na mesma hora que acontece uma coisa dessa, associa-se a qualquer imigrante, qualquer imigrante. parece que todos os imigrantes são aquela pessoa e são capazes de cometer um crime tão horrendo como aquele. Claro que o mexicano que matou a moça em São Francisco não tem, nós não podemos justificar, nós não podemos defender, ele tirou uma vida sem nenhuma razão, a queimar roupa como se diz, atirou e matou uma moça nova ainda que caminhava com o pai do lado do pai, você imagina você que é pai, você que é mãe, de repente ver seu filho ou sua filha cair morta do seu lado. É um trauma para o resto da vida. Nossa, às vezes a gente prefere que a gente seja a vítima, geralmente a gente quer ser a vítima, não que os filhos da gente sejam as vítimas. Então, mas o que a gente precisa discutir aqui, o tema que eu quero trazer para vocês é o seguinte, é que sempre que isso acontece é associado como se todo imigrante, todo imigrante fosse capaz de fazer isso ou estivesse aqui somente para fazer isso, para cometer crime, para abusar do Estado, para explorar o Estado. É aquilo que o Donald Trump falou, esse candidato republicano à presidência, que disse que os imigrantes, ele estava se referindo aos mexicanos, mas na hora que ele diz isso, ele rotula todo imigrante, vem para cá, são todos estrupadores e criminosos. E a gente sabe que não é verdade, a gente está na comunidade, a gente sabe que não é verdade, a maioria da nossa comunidade é uma comunidade trabalhadora, é uma comunidade honesta, é uma comunidade boa, é uma comunidade que é gentil, prestativa, à exceção, os que não são assim, são a exceção, não é a regra. Então, o que eu gostaria que vocês refletissem um pouco e que vocês discutissem em casa, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os filhos, com os amigos, na igreja, é o seguinte, é o preconceito e o racismo que estão por trás desse tipo de conexão, que é uma conexão muito parecida com aquela assim. Se a minha irmã rouba, eu roubo também, porque nós somos família. Certo? Se meu irmão matou, eu também posso matar. Mas a gente sabe que não é isso, não é assim. As pessoas não são iguais, as pessoas não têm a mesma motivação. Então, em relação aos imigrantes, sempre tem a justificativa de que sempre tem a desculpa, se aproveita da situação para discriminar, para injustiçar imigrantes nos Estados Unidos e em outros países também, que a gente vê que acontece em outros países também. Então, o que eu queria conversar com vocês, o que eu queria que vocês pensassem, repletissem, discutissem, é que você acha justo que haja essa transferência para qualquer tipo, qualquer imigrante, seja de onde for, porque um cometeu um crime, você vê essa conexão sendo feita com outras pessoas, com outras raças, por exemplo, com a raça branca, com o homem branco, porque vocês se lembram que foi um homem branco que explodiu o edifício de Oklahoma, o edifício federal que matou muita gente em Oklahoma, isso foi talvez dez anos ou mais atrás, foi um jovem branco que matou nove pessoas numa igreja na Carolina do Sul agora, há um mês atrás ou menos, não é? mas você não vê essa conexão sendo feita com os brancos. Ninguém diz assim, ok, um homem branco cometeu esse crime, então agora nós vamos obrigar todos os homens brancos a se registrar com a Polícia Federal, por exemplo, com o FBI. Todos os homens brancos vão ser, vão ter que se apresentar a um determinado, a uma determinada autoridade, que foi isso que fizeram com os muçulmanos quando houve atentado terrorista em 2001. Os muçulmanos tinham que se apresentar, não é? Tinha um programa. Então, mas ninguém faz isso com os homens brancos. Então, não é justo, gente, pense bem, não é justo, é um tratamento desigual e isso é discriminação. Não é? Os imigrantes que vêm do México, da América Latina, muitas vezes têm uma cor, muitas vezes são morenos, a discriminação é pior ainda. Então, vocês pensem bem no que é ser imigrante nesse país, reflitam sobre isso, discutam, pensem se vocês se sentem discriminadas ou discriminados, como, o que faz vocês se sentirem discriminar, o que faz vocês se sentirem inconfortáveis em determinada situação. É importante que a gente tenha essa conversa para que a gente entenda melhor quando isso acontece, para que a gente esteja alerta quando isso acontece. Sabe por quê? Não é para a gente brigar, nem para criar problemas, não, é simplesmente para a gente estar alerta. alerta. Por quê? Quando a gente não está alerta, às vezes a gente não percebe nem que está sendo discriminado. E eu acho que tem que ser, a gente tem que estar alerta para essas coisas, a gente tem que estar consciente para essas coisas. Por quê? Porque quando a gente está alerta, a gente está mais preparada, está mais forte para lidar com aquela situação. E quando a gente não está alerta, a gente, às vezes, ou não presta atenção, e isso, gente, na hora, você pode não perceber que, com o passar do tempo, isso vai atuando na sua autoestima. A sua autoestima vai ficando pior, vai ficando mais baixa. Às vezes, a gente nem presta atenção que isso está acontecendo. Às vezes, a gente não presta atenção que essas coisas estão acontecendo. Mas é importante que a gente tenha consciência do nível de discriminação que muitas vezes a gente sofre e que a gente nem sabe, que a gente às vezes nem sabe. Ok? Então, eu acho importante a gente conversar sobre isso. Eu queria que a gente tivesse essa consciência, como eu disse, e o programa Estação Mulher existe para criar esse espaço, para você ter essa conversa. Então, eu quero ouvir de vocês. e se vocês não ligam aqui para a rádio, vocês podem ligar para o Grupo Mulher Brasileira, 617-202-5775. Podem vir no Grupo Mulher Brasileira para a gente ter essa conversa. Agora, dia 29, tem o Comitê dos Trabalhadores, que é muito legal. A gente está fazendo isso todos os meses. Sempre muita informação. nós já tivemos o Fernando Castro do Income Tax Plus falando sobre educação financeira. Nós já tivemos uma pessoa da Comissão Antidiscriminação do Estado falando sobre discriminação em vários níveis, não só discriminação de moradia, mas discriminação de uma forma geral, entendeu? Sobre assédio sexual, violência de gênero, porque tudo isso nós estamos protegidas e protegidos por lei. tivemos pessoas falando sobre negociação. A gente teve a Carolina, que é desse grupo lá da Harvard, dessa clínica da Harvard, que trabalha com mediação. Então, se você tem uma questão com o seu empregador, por exemplo, e você está sem saber como resolver, de repente, mediar é uma boa. Você sabe o que é mediar, como se media? Pois é, esse pessoal da Harvard, inclusive, a Carolina, que é brasileira, ajuda, mas ambas as partes precisam querer, não pode ser uma parte. Então, o Comitê dos Trabalhadores está sempre trazendo novidades que interessam a você, trabalhador, a você, trabalhadora. Acidentes de trabalho, questões de, a questão de, de quando você sofre um acidente, Worker's Compensation, compensação de trabalho, como se diz em português, quando você sofre um acidente no seu local de trabalho, como que você lida com esse acidente? É um problema sério, gente, que às vezes a gente só pensa quando acontece, infelizmente, quando você está naquela situação. E o que a gente vê na nossa comunidade? Que muito patrão e muita patroa diz assim, vai lá no hospital, às vezes até deixa a pessoa no hospital, mas não diz o que aconteceu no trabalho. Significa que você não, se você faz isso, você não vai receber o Worker's Compensation. Esse Worker's Compensation é um seguro que o trabalhador paga se acontecer um acidente no trabalho. E não é uma opção do empregador, é um dever, é uma obrigação. Então, todo local de trabalho paga o Worker's Compensation. O Grupo Mulher Brasileira paga o Worker's Compensation. Então, se uma funcionária nossa cair, escorregar, se machucar dentro do trabalho, ela vai ser coberta pelo Worker's Compensation. Eu não preciso dizer para ela assim, vai lá no hospital e não diz que foi aqui no grupo. Se ela fizer isso e mais tarde mudar de ideia ou eles descobrirem, sabe o que vai acontecer? o governo vem atrás do Grupo Mulher Brasileira e vai penalizar o Grupo Mulher Brasileira. Então, a conta fica bem maior. Por quê? Porque o grupo já paga isso. Então, se acontece um acidente de 2 mil libras, eu não quero que aconteça, mas se acontece um acidente, já está coberto. Significa que você vai receber uma porcentagem do seu salário enquanto não puder trabalhar. e se você está impossibilitado de trabalhar ou impossibilitada de trabalhar, gente, é uma ajuda muito grande. Qualquer dólar que entra vai ajudar você a comprar o pão do café da manhã, um pedacinho de carne para o jantar, não é verdade? Uma salada para o almoço vai ajudar. Então, e não tem por que você abrir mão disso, porque se você abrir mão, a única pessoa prejudicada é você. Você não está beneficiando ninguém, mas você está se prejudicando. Então, você precisa estar informado. E o Comitê do Trabalhador, Comitê dos Trabalhadores, lida com essas questões, fala sobre essas questões. Então, é muito legal, vai ser no dia 29, se não me engano, é uma quinta-feira ou é uma quarta-feira. Eu acho que é uma quarta-feira, porque geralmente acontece na quarta, eu vou checar para vocês. E é a partir das seis e meia, lá no Grupo Mulher Brasileira. Muito fácil de você chegar. Não, não, é, né, ali em Brighton tem o ônibus, tem o metrô e tem o estacionamento. Então, 29 é uma quarta-feira. sem ser essa quarta, que será dia 22, a próxima, tá? Praticamente duas semanas, uma semana e meia. Não perca a oportunidade de você ficar bem informado e conhecer outras pessoas, gente. Vocês não sabem o número de ligações que recebemos no Grupo Mulher Brasileira, de mulheres, e às vezes de homens, que ligam e dizem, eu tô tão triste, eu não vou pra lugar nenhum. Eu fico em casa. Uma vez nós recebemos a ligação de um homem que disse que nem trabalhar ele tinha coragem. Não tinha coragem de sair pra trabalhar. Chegava em casa, trancava no quarto, ficava e não saía. 24 horas. E a gente recebe muita ligação de mulher que diz a mesma coisa, não vou pra lugar nenhum. gente, a depressão, a tristeza pode se tornar uma doença se não for tratada, se não se lidar com isso. Pode se tornar uma doença e você perde a capacidade, você perde a vontade de mudar essa situação. Esse é o grande perigo. Então, enquanto você pode, consegue, mude, venha numa reunião do comitê dos trabalhadores ou das trabalhadoras, traga as pessoas que você conhece, liga pra gente e diga assim, eu queria saber sobre isso assim, assim. E a gente, de repente, arruma, por exemplo, agora a gente tá tentando arrumar uma pessoa que saiba sobre a aposentadoria no Brasil, sobre essa questão que foi assinada e esse acordo que foi assinado entre os Estados Unidos sobre a aposentadoria. E na hora que a gente conseguir, a gente vai chamar pra fazer uma palestra lá no grupo. Tem também o chá das mulheres, esse é pras mulheres, a maioria é trabalhadora doméstica, fizeram um piquenique agora, que foi fantástico no parque pra comemorar o verão. O chá se reúne toda semana, todo mês e as pessoas tomam contas de si. As pessoas, as mulheres, um grupo de mulheres, elas meio que ajudam a organizar essa reunião o chá das mulheres. É muito legal, gente. É divertido, elas fazem jogo, por exemplo, nesse último, teve um bingo, olha que legal. Quem não gosta de jogar bingo? Pensa bem. Então, aquela hora, hora e meia que você está ali, você está se divertindo, você está ouvindo histórias, você está contando, compartilhando a sua história, se você quiser. você está conectando. Você sai dali com outras ideias, você sai dali às vezes com uma amiga que você fez, com a possibilidade do emprego. E olha, por falar em emprego, a advogada Hanna Crispim, que vai estar lá no grupo Mulher Brasileira, nessa quinta-feira que vem, dia 23, a partir das 5h30 da tarde, ela está procurando uma pessoa para trabalhar no escritório dela. pelo menos três vezes por semana. Precisa falar português e inglês. Se você souber de alguém ou você mesmo quiser participar, tentar, dá uma ligadinha lá para o escritório da Hanna, vou dar um número já já para vocês. Vocês podem falar com quem atendeu o telefone, pode ser com a Bela, que é a irmã da Hanna, ou a própria Hanna. Ela está com pressa, então, você não precisa esperar, pode ligar logo, porque ela precisa de uma pessoa para ajudar, ela está precisando de uma pessoa para ajudar. Então, não perca tempo. Eu vou dar o telefone para você já já. É uma pessoa para atender o telefone, para ajudar lá com o trabalho do escritório, porque ela tem muito trabalho, não é? Ela precisa de muita ajuda. Anota aí o telefone, 617-421-9090. 617-421-9090. 617-421-9090. É isso aí. Se você estiver procurando emprego, não deixa passar, vai lá, liga, precisa falar inglês e português, porque ela tem, a pessoa precisa ter o telefone nas duas línguas. e a gente está quase, quase, falta assim, dois minutinhos para terminar o Estação Mulher da Semana. A gente volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Eu conto com vocês, mas eu queria lembrar que está quase tudo pronto para o 20º Festival da Independência do Brasil em Boston, que começa no dia 8 de setembro e vai até dia 13. Dia 13 é o grande festival ao ar livre no Reda Park, às margens do Rio Charles. Esse ano tem uma programação maravilhosa, vem um grupo de choro do Brasil, gente maravilhoso, lindo, tá? O Clube do Choro, muito conhecido. Vai ter forró e samba, né? Eu vou anunciar os grupos aqui na próxima semana. Vai ter atividades para criança, vai ter os pones, vai ter pintura de rosto, vai ter muita comida brasileira, artesanato, informação. Então, você bota aí na sua agenda. Dia 13 é o Festival do Ar Livre. Na sexta, dia 11, é o filme, nós vamos passar, o Contador de História, um filme belíssimo, baseado em uma história real. No Santo Elizabeth, às sete da noite, de graça. Na quinta-feira, tem um concerto da Nina, um show da Nina Torres na biblioteca de Framingham, muito legal. Liga para a gente. se você quiser botar uma mesa de comida, se você quiser botar uma mesa de artesanato, mostrar a sua arte ou de informação, liga para a gente, 07-202-5775. Eu estou indo embora, mas volto na próxima semana com mais informação. Um ótimo final de semana para todo mundo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.